Depois de me formar na faculdade, consegui um emprego em uma grande empresa e fui trabalhar a bordo de uma plataforma marítima como maquinista. Nesse emprego, trabalhei dentro e fora do Brasil. De início, eu fiquei maravilhada com todo aquele universo de coisas novas. Mas o que também foi novo para mim foi a libertação pela qual eu acabei passando. No trabalho, já me disseram que eu não serviria para ser maquinista. Maluquice! Mostrei para eles justamente o contrário. Já me disseram também que eu usava certas roupas para provocar. Ah é? Em vez de ficar escondendo minha beleza, decidi arranjar um segundo emprego como modelo. No lugar de me fechar, decidi me aceitar, me admirar cada vez mais. Colocar a mim mesma acima do que os outros pensam. E hoje digo com toda certeza, somos feitos para sermos o que quisermos. Sou maquinista, sou modelo e o mais importante, sou eu mesmo. Ser qualquer outra coisa seria, no mínimo, insensato.